E aí, jovens! Aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos para mais um episódio de Psypokéatria, onde a gente discute temas do Pokémon e tenta colocar uma parte filosófica, uma psicoanálise das coisas. Como sempre, estou aqui com o Doutor Estranho. O link do canal dele está aqui na descrição. Se você quiser mais vídeos sobre esse assunto, corre para o canal dele que tem muita coisa nerd. É isso? Mais ou menos. Eu sou médico, residente de psiquiatria, nós somos um canal de saúde mental e a ideia é fazer um trabalho de psicoeducação. Somos uma instituição sem fins lucrativos, que vai doar tudo que a gente receber para instituições de caridade. E se inscreve lá, quanto mais gente inscrito é melhor. Hoje a gente vai entrar num debate, mais uma vez, com temática dentro do anime. Então se você... você conhece. Você conhece o anime sim de Pokémon? A gente pode falar. Tem a tal da equipe Rocket. Má, de verdade? Maldade? Acabou com o mundo? Quantas vezes? Quantas coisas realmente ruins fizeram com o mundo? Ou foram um personagem meio divertido? Será que essa equipe Rocket é ruim de verdade? A gente está falando da equipe Rocket Jesse James ou da organização da equipe Rocket? Estamos falando da Jesse James na temática desse vídeo, tá? A gente vai falar sobre esse pessoal que está mais próximo ali do Ash. Porque, vamos parar para pensar. O Ash e os seus amigos, que eu não vou... ele teve diversos durante toda a fase. E a equipe Rocket também esteve ali o tempo todo. Então fica muito claro que o Ash é a parte boa. E a equipe Rocket está lá fazendo o papel de má. É uma maldade meio assim, né? Tipo, e aí? Tinha vaga ali no sorvete? Será que é o sonho dele? Tipo assim, pô... Caramba, onde deixou o currículo? Eu sempre quis trabalhar desse jeito. Eles querem surpreender um chefe e, pô, a gente às vezes tem que fazer uma coisa meio ruim para surpreender o chefe no trabalho. A gente não concorda. Vai além do que a gente quer. Mas, pô, a gente quer crescer profissionalmente. Cara, essa discussão sobre maldade, ela tem uma abrangência muito grande que vai além da saúde mental. Em psicologia, em psiquiatria, a gente fala dos perversos, dos sociopatas. Um assunto que uma galera pede para eu fazer vídeo no meu canal, um dia provavelmente eu vou fazer. Mas o que pouca gente sabe... Deve fazer agora. Poxa, a discussão de maldade é você fazer um julgamento moral sobre o que a pessoa está fazendo. Julgamentos morais vão partir dos pontos de vista religiosos e filosóficos que a pessoa tem. E se você vai fazer um julgamento de inciência, em psicologia, biologia, saúde mental, você precisa ter um referencial teórico que fala daquilo. As primeiras definições de maldade dentro da saúde mental partiram principalmente da psiquiatria... Opa, psiquiatria forense. E das investigações de polícia e criminosos, etc. E, na verdade, esse campo sabe muito mais disso do que aquela parte que é clínica, que atende quem está doente, quem busca por ajuda. E tem gente que defende que nem existe essa perversidão. Principalmente na linha da psicanálise, alguns autores vão dizer que, na verdade, o perverso não existe, ele é resultado do meio dele. E acho que essa é a discussão central quando se fala da equipe Rocket. A Jesse e o James estão fazendo aquilo porque seguem ordens, porque eles não tinham pra onde ir, aquilo foi o meio que eles acharam de vida, o bandido que é fruto do meio onde ele está. Eles estão fazendo aquilo por uma coisa com o Ash, tipo, tem que ser o Ash ou o Pikachu. Eles estão sempre atrás só dele e não de outras pessoas. Como é que é essa fixação que eles têm no Ash. Então, você tem que olhar a maldade sobre muitos aspectos pra não fazer esse julgamento. Falar, você já olha pra pessoa entendendo que ela é ruim, que vai ser sempre daquele jeito, nunca vai ser corrigido, etc. E surge o problema desse tipo de discussão. E tem um Anderson, por exemplo, eles têm uma vidração ali por vários pokémons durante a série, mas a maior delas é sobre o Pikachu. Você consegue ver a equipe Rocket querendo o Pikachu pra fazer alguma maldade? Eu acho que é aquele ciúme, né? Tipo, eu só queria, tipo, invejando, assim. Ah, eu queria ter o Pikachu, pô, eu não tenho, sabe? E, pô, o Pikachu é mó legal mesmo, sabe? Tipo, tem como com balas, tipo, sei lá, vai que tal pessoa tem o seu pokémon favorito e você não tem. E, tipo, o pokémon dela ainda é mó forte, tipo, caramba! Sabe, aquela inveja, assim, parece que é até na... Porque eu não consigo ver a equipe Rocket querendo maltratar o Pikachu, querendo fazer alguma coisa do tipo. Queria ter o Pikachu no ombro, né, pô? Tipo, igual tem o Ash ali, entendeu? Então, meio que acontece. Agora, um ponto pra gente falar da equipe Rocket, pra gente, né, tipo, e aí, será que eles são bons ou maus? Diversas situações tivemos um problema maior, uma causa maior. Principalmente nos filmes, eu acho. E nessas horas, a equipe Rocket, ela se alia com Ash. É um mal, é um bem, mas aí depois tem um mal maior. E aí, esse mal, que é um malzinho ali, que era um mal muito bem definido, agora tá ajudando e tá lutando contra o mal de verdade. Sim. E agora, quem que é mal de verdade? Será que a gente tem, normalmente, essa percepção, ela é muito clara ou ela é vendida de uma forma errada pra gente? A gente acaba que tem um preconceito muito rápido de olhar pra uma coisa e achar que aquilo é má, mas na verdade ela não é? Então, é aquela coisa de lutar por um bem maior, né? Você encontrou um inimigo em comum e agora você vai se unir. E são momentos que você percebe que a relação da equipe Rocket com Ash, na verdade, é de amizade, né? Sim. Porque não rola meio diálogo ali pra eles começarem a se entender e fazer um trabalho em conjunto. A gente pode citar, tem muitos personagens que seguem essa linha de raciocínio. Ou Vegeta, em Dragon Ball, por exemplo. Inclusive, eu fiz um texto, quem quiser dar uma olhada lá no blog depois. E a ideia é que quando existe alguma coisa que une eles, algo em comum, eles vão começar a se falar. Então, às vezes, aquele cara que acha que o outro é um inimigo mortal e nunca vão se entender, se tivessem algo pra lutar em conjunto, estariam fazendo aquilo juntos, né? Será que ele não é inimigo mortal? Até porque tem muitas coisas em comum. Sim. Fica aquela pergunta se, na verdade, não existe um amor escondido ali. Isso acontece bastante em saúde mental. Você, às vezes, atende pessoas que... Isso acontece principalmente no ambiente de psicoterapia. Que existe aquela pessoa X, aquele alvo do ódio da pessoa. E à medida que a pessoa fala do ódio que sente pelo outro, ela começa a mostrar que, na verdade, o que separa eles podem ser coisas próximas. Às vezes, na verdade, é uma inveja do outro, é um ressentimento daquilo que o outro faz e quando é perdoado, se descobre um amor ali e tal. Quantos casais não surgem assim? Primeiro é uma relação ali meio de armistício. Amor e ódio, principalmente na escolinha ali, né? Tipo, é, ela gosta daquela menina, é aquela que, né? Tá meio apaixonadão. Eu sou da opinião que amor e ódio não são opostos. Eles andam juntos. É. O contrário do amor é indiferença. Se você não é uma coisa, você é... Tá aí. O contrário do amor é indiferença. Amor e ódio são paralelos aí. Pois é. A gente odeia os pais, às vezes. Odeia a namorada. São momentos que fazem parte da vida. São momentos, né? Eu odeio esse momento que você fez comigo. Essa palhaçada que você acabou de fazer comigo. Isso, eu acho que talvez muita gente... Espero que você talvez já tenha parado pra pensar sobre isso. Se não, que isso tenha te deixado um pouco mais assim, né? Querendo aprender, querendo parar pra pensar por isso nesse momento. Será que as coisas más são más de verdade? Será que a equipe Rocket é más de verdade? Ela tá ali num lado mais ruim? Porque a gente teve outras equipes que também tem um negócio ali. A gente não vai aprofundar nas outras. A gente vai falar só da equipe Rocket agora. Porque a moral é falar mais do Jesse, do James e do Meow. Então, eles são mal de verdade? Acho que claramente todo mundo que assistiu o anime não consegue considerá-los mal de verdade. Será que você tá considerando alguma coisa que é do mal, que também tá sendo injustiçada? Será que você tá tendo alguma visão e tá até vivendo de uma forma ruim? É, os filmes, livros, eles vão sempre ter que criar o vilão a ser combatido. Mas todo vilão é interpretável. Todo vilão tem uma raiz de onde vem a maldade dele, um motivo pra estar fazendo aquilo. Essa coisa de querer achar que existe um vilão é um grande problema em muitos momentos da história da humanidade mesmo. Hoje o vilão é o nazifascismo, né? Todo mundo odeia. É só uma coisa que ninguém deve fazer. É o vilão a ser combatido. Enquanto existir um vilão, isso vai ser um problema, entendeu? Enquanto existir aquele que é o que representa o mal, não é um problema. Nas séries é uma coisa. Na vida real é diferente, né? O brotherzinho que tá sendo mal com você. Fica a reflexão aí, ó. Todo mundo que você acha ao seu redor que é maldade ou não, será que tá sendo mal de verdade? E esse pessoal que é bonzinho, que tá próximo de você, será que não tá tendo atitudes próximas desse pessoal que você considera que é tanto do mal? Será que esse bem e mal tá sendo bem distinguido aí, né? Exato. Vamos parar pra pensar sobre isso aí. Agora acho que a gente falou da equipe Rocket. Acredito que você vai ter entendido esse assunto de uma forma melhor. Juntando. O que é o que é a 3 é sensacional, né, mano? Só o nome que é meio ruim, né? O nome é bom demais, velho. O nome do que é o que é a 3 é bom demais. Coloca aí nos comentários que eu tenho certeza que você escutiu. E acho que o nome é ruim, põe aqui embaixo. Não esquece de ir pro canal do Doutor Estranho. É o primeiro link na descrição. Todas as redes sociais dele também. Produz muito conteúdo sobre isso, que eu acho que você vai gostar. Misturando esse ambiente nerd. Às vezes é assunto que você acha um saco, que você não quer ler sobre. Não é ideia justamente essa. E lá você vai ter coisas misturadas com Dragon Ball, com Harry Potter. Qual foi a última coisa mais assim que você falou? Essa que a gente faz a mistura são mais textos, né? Os vídeos, eu queria fazer, mas é difícil fazer essas coisas. Não, você consegue. Por isso que eu te chamei. Aí fica da hora. Mas quais são os textos, os últimos que você tem feito? A gente tá com uma série no nosso blog. É wordpress.doutorestranho.com Perdão. Link na descrição. Estranho.doutor.com Ele vai estar aqui embaixo, né? Ele não sabe. Moisés não consegue. Nós temos a série Psicanálise no século XXI, que é onde eu faço essas misturas com séries consagradas. Muito boa, eu recomendo, velho. A gente tem a de Pokémon, que é o monstro saindo da jaula. Estamos fazendo a de Dragon Ball, que é como se tornar um Super Saiyajin. Temos também de Marvel, DC, Harry Potter e sobre o movimento Punk, que eu falo de Green Day, Blink. E Green Day é melhor que Blink. Que Blink é muito melhor que Green Day. Pra gente não brigar, a gente precisa encerrar esse vídeo por aqui, eu acho. Todo mundo vai aqui embaixo. O nome é ruim, Green Day é melhor que Blink. Vistos Brothers. Blink o reitinho na veia, galera. É isso aí, escutem Blink e o coração de vocês vai melhorar. É nóis. Tamo junto. Vistos Brothers pra encerrar. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Tamo junto. Yee! Yee! Legenda Adriana Zanotto